Exultai cantando alegres habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel Exultai cantando alegres habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo O Senhor é minha força, meu louvor e salvação Com alegria beberei no manancial da salvação Que direi naquele dia, dai louvores ao Senhor Exultai cantando alegres habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel Invocai seu Santo nome, anunciai suas maravilhas Entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime Exultai cantando alegres habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel Louvai cantando ao nosso Deus Que fez prodígios e portentos Exultai cantando alegres habitantes de Sião Exultai cantando alegres habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel Exultai cantando alegres habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel Exultai cantando alegres habitantes de Sião 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 Exultai cantando alegres habitantes de Sião